Time, olha o que eu achei aqui, RC200 e Duke250. A treina dos noventa você já conhece, não precisa filmar, mas a duzentas é novidade para vocês também. 250 essa aqui. É, a lanterna, o farol dianteiro mudou em relação à da treina dos noventa, mas o corpinho é a treina dos noventa. Inclusive esse quadro preto com laranja, eu gosto. Eu não sei, eu sempre achei a duzentas a coloração mais louca que é a treina dos noventa. Tipo o subquadro laranja com o olho preto mais louco, a roda preta mais neutra. E o painel, olha. O painel é o mesmo. Aqui está escuro por causa da luz. Deixa eu ver se eu consigo clarear aqui. Aí, olha o painel. O painel é o mesmo. DRC, se liga. Olha o seu miguidão. Já no estilo meio morceguinho. Irada, né? Essa podia vir para nós, não podia? Falar a verdade. Linda, né? Linda, linda, linda. Deixa eu conseguir pegar o escape aqui embaixo. Olha o acabamento para a saída do escape, olha. Estou filmando o celular, filhos, que a GoPro ficou carregando. Mas dá para vocês terem uma ideia, né? Meu, a duzentas ficou linda. Olha o que eu te falei da SUSP, olha. Todas elas já estão vindo mais baixo, olha. Lindas. Senhores, se liga, olha. R15. Então, 150 cilindradas que parece uma R3. A R3 está aqui do lado, está vendo? Olha, tem a luz aqui. Deixa eu dar uma quadrada aqui na luz. Olha. R3. E 150, que os caras chamam de R15. Essa é a Special Edition. Essa também. Então, você pega aqui o panelzinho, olha. Olha o panelzinho, olha. Uma coisa que você vê na RC, que é para baixo e aqui é para cima, né? Então, aqui é mais confortável, ali é mais ready to race. E já vem com o tanque pad? É em 14 cilindros. Ah, não, sim, sim, mas esse adesivo já vem direto dela, de série? Não entendi. Não tem problema. Esse... Já vem nela. Já vem. Linda, né? Linda, né, meu? 150, mas é linda. Não lembra a antiga R6? Lembra muito. Até o suporte aqui da placa, ó. Olha, olha a lanterninha. R15. Gixxer SF. Só que a gente nem tem lá. Aí, né? Aqui, no Brasil. Olha que pesão. Olha. Olha esse capizinho. Se liga nesse capizinho. Louco, né, meu? Baipre. Chupa. Baipre é só com flexível borracha, né? Tem que dar uma cagadinha. Tem jeito. Engraçado. Aqui não tem o CBS, né? Acredito que é. Entendi. Olha a traseira. E aí? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri